Oi lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me chamo Andressa Gomes, sou designer de micropintura e aqui neste canal eu compartilho tudo que eu sei sobre adesivos artesanais e também rotina de empreendedora, gente que envolve rotina de trabalho, rotina pessoal, tudo quanto há, entendeu? E o vídeo de hoje é de comprinhas, eu tô evitando muito de ficar comprando as coisas, porém dessa vez eu não tive pra onde correr porque aqui no meu ateliê tá faltando base, pincéis, cartelas, filhas únicas, tipo acabaram tudo então eu precisava fazer uma compra, então o que eu fiz? Já comprei os materiais que eu vou estar usando diariamente já comprei pra estoque, porque é sempre bom você comprar pra estoque pra você não precisar parar o serviço, entendeu? Então foi o que eu fiz, então pra você que curta esse tipo de vídeo, já peço que vocês deixem o like se inscrevam aqui no canal caso não seja inscrita e me seguem nas redes sociais, tá tudo aqui ó, na descrição tem muitos materiais que eu mudei, hoje em dia eu uso outros e outra marca, muita coisa eu mudei mas em breve eu venho com um vídeo atualizando vocês aqui, tá? Eu vou começar, gente, com esse pacotinho aqui, que ele é pequenininho e ele tá um cheirinho muito gostoso, sabe? Eu estou acostumado nesse negócio, aí eu comprei o que? Pedrarias, eu tava com pouco caviar aí eu disse, ah velho, eu não vou comprar só caviar, né? Eu vou ter que comprar outras coisas pra poder ficar um negócio legalzinho daí eu comprei 20 gramas de caviar, tá? Aí daí pra incluir nessa compra, inclui outras pedrinhas, né? Pra não ficar só o caviar e velho, a qualidade das pedrinhas é muito linda, muito linda mesmo chega até a brilhar, vocês estão vendo, né? As pedrinhas são muito top, o brilho delas é incrível e a qualidade é muito boa Eu comprei pouquinha quantidade, porque eu nunca tinha comprado com ela Aí eu precisava conhecer o produto, né, queridas? Então, como agora eu sei, tô vendo de cara que o produto é de boa qualidade na minha próxima compra eu já vou aumentar a quantidade de pedrinhas, entendeu? Aí eu comprei essas pedrinhas com a Ana, joinha de unhas Eu vou estar deixando o Instagram dela aqui na descrição porque se vocês quiserem adquirir também, aí vocês só chamam ela no Instagram, tá bom? Antes de mostrar aqui o próximo, quero avisar pra vocês que eu vou estar falando o quanto eu gastei nesses materiais, tá? Então assiste até o final pra vocês verem o meu investimento Por quê? Porque eu anoto o meu investimento e anoto tudo que entra Então eu preciso saber se o meu investimento tá dando lucro pra mim Então lá no final do vídeo eu conto pra vocês o quanto deu isso aqui, tá? Próximo aqui é cartões Gente, é as cartelas filhas únicas que tava faltando aqui no meu ateliê Minhas cartelas filhas únicas têm acabado Eu compro mil, porque são personalizados Eles só fazem cartões personalizados se for a partir de mil cartões Esses cartões aqui, eles são apropriados pra fazer a arte diretamente no cartão Porém, como eu trabalho com desenhos de cartão, então eu preciso da pasta L Daí ela me mandou de brinde essas cartelinhas aqui E me mandou uma tinta cintilante da cor laranja E esses cartões personalizados eu fiz com a Michelle Santana Se vocês quiserem fazer os cartões de vocês Eu vou estar deixando o link do Instagram dela aqui na descrição Porque daí se vocês quiserem fazer, vocês já entram em contato com ela, tá bom? Só diga que veio por mim pra ela saber que vocês vieram por mim, por favor, tá? Próxima aqui é a comprinha que eu fiz com a Débora Fiore Vocês sabem que ela é minha fornecedora, né? Ela é parceira e fornecedora Então eu fiz umas compras com ela Eu comprei só o que eu realmente ia precisar Porque geralmente eu compro muita coisa Mas dessa vez eu disse, não, eu vou comprar só o que eu realmente vou precisar E tô precisando, entendeu? Então eu comprei duas bases premium Que é aquelas bases que tá bem famosinha Que elas servem tanto pra adesivos de unhas Quanto pra joinhas de unhas Então eu comprei dela Porque daí já vai facilitar, entendeu? Pra mim não precisar fazer misturinha nenhuma, né? Eu nem aconselho fazer misturinha nessa base Porque como ela já é criada pra esse tipo de coisa Se fizer misturinha vai tá alterando alguma composição dela O que me fez fazer um investimento dessa base Foi por conta mais das joinhas As joinhas tem a durabilidade mais E não empreta o caviar Então foi o que mais me chamou a atenção Porém eu preciso testar pra ver se eu vou gostar Aí daí eu aproveitei e também comprei o meu pincel Os meus pincéis favoritos E também eu comprei papel manteiga, né? E esse papel manteiga, ele é 50 por 70 Então ele é bem enorme E é bem barato, 2 reais Eu só o papel manteiga Então tipo assim, eu achei bem em conta Então toda compra que eu faço A gente sempre inclua o papel manteiga Porque é algo que não pode faltar realmente, né? Porque é onde nós vai matizar as tintas E se isso acaba, como é que fica? Então o negócio fica feio Então eu prefiro, eu prefiro ter em estoque sempre E daí, vocês sabem que eu troquei a pasta de encadenação pela pasta L, né? Aí daí eu comprei também uma quantidade de pasta L Então foi somente isso que foi minha compra, tá? Eu tô falando isso porque ela me mandou coisas por fora Então eu vou mostrar pra vocês, né? Ela me mandou essa cola em fita Que tá a sensação Pra todo mundo usando esse negócio Eu só tava doida por um Ela me mandou essa cola em fita Aí eu vou tá usando bastante Ela eu tenho certeza nisso Porque eu tava querendo muito Ela é bem prática Vi muita gente fazendo vídeo usando ela E mostrando como é que eu usava e tudo mais Então eu tenho certeza que eu vou gostar Ela também me mandou esse kit de pincéis floral Esse kit, gente Ele contém pincéis chatos, chanfrados, língua de gato E com tamanhos diferentes, tá? Então eu amei E pra finalizar aqui Ela me mandou os carimbos que ela faz Ela fabrica uns carimbos mais lindos que o outro Ela me mandou três carimbos Olha que coisa mais linda Que eu já tô doida pra usar Já me segue no Instagram Porque eu vou estar usando todos esses materiais Mostrando tudo em rios, tá? Então pra você que curte vídeos curtos Então me segue no Instagram E pra você que quer adquirir materiais com a Débora Fiore Minha fornecedora e parceira, tá? Super indico, tá? Desde o começo sempre comprei com ela Então eu vou estar deixando o contato dela aqui na descrição Caso vocês queiram adquirir o de vocês também Eu comprei moldes vazados também, gente Tô fazendo investimento de moldes Porque vocês sabem que eu tô querendo aumentar a produção de adesivos E pra isso acontecer eu preciso fazer investimento Tanto de moldes, carimbos, tudo quanto há, entendeu? Quando chegar esses moldes eu vou estar mostrando lá no meu Instagram Então se você não me segue já vai me seguir Porque eu vou mostrar em rios, tá? E é isso Agora, gente, eu vou falar o valor que eu gastei com esse investimento, tá bom? Eu gosto de anotar tudo que entra, né? Todos os meus ganhos Então eu anoto tudo Porém eu também fiz o cálculo de quanto eu gastei no investimento Isso eu tenho que também anotar Porque eu tenho que ver se o meu investimento tá valendo a pena Se eu tô gastando mais do que eu tô ganhando Isso eu tenho que saber, entendeu? Inclusive, se você não anota os seus ganhos Começa a anotar pra você ver se você tá faturando o seu trabalho, tá? Então, tudo que eu comprei aqui deu 300 e pouco Porém esse valor que deu 300 e pouco Foi contando com o valor do frete, tá? Porque eu paguei o frete Então, tudo isso deu 300 e pouco Preciso anotar isso porque é um valor Que foi tirado ali do valor que eu ganhei, né? Que eu vendi Então, eu preciso saber se eu estou faturando com o meu investimento Então, é sempre bom a gente anotar todos os ganhos Pra quando chegar no final do mês Você fazer ali o total de quanto você ganhou, né? Pra ver se tá compensando o investimento que você tá fazendo, né? Porque se não tiver, tem algo errado Já que eu já mostrei tudo Já que eu já falei tudo Então, a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho